Fabiano Tailandense Produções 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 Tô vivendo apaixonado por alguém que me ama A vida não tem mais graça, vou me lascar Cachaz assim é lá na minha cama Quando lhe dou um abraço, ela me abraça também Te juro assim se esforça pra me amar e querer bem E já pega e me deseja, mas quando ela me vê Já tá pensando em outro alguém Me tira fora do time mesmo, sai bem da cartão Me pede pra desistir e esquecer essa paixão E se prefere a saudade e saber Cidade só pode ir pra solidão Meu amigo me perdoe, vou estar te alugando Sei que tá ficando tarde, mas já tá casejando Pode ir pra casa dormir e eu vou ficar aqui Pensando nela e chorando Pode ir pra casa dormir e eu vou ficar aqui Pensando nela e chorando Fabiano Tailandense Produções